Oi pessoal, meu nome é Robson, você pode me chamar de Robinho. Hoje nós temos mais uma aula de alemão. E o tema de hoje é como pronunciar as palavras em alemão corretamente. O E com R no final das palavras tem sempre o som de A. Por exemplo, Wasser, Wimper e Baga. Wasser, água, Wimper, cílios. Baga esse tipo de trator que pega a terra. E o E no final das palavras tem sempre o som de A. Parece alguém preguiçoso. A, não quero fazer nada. Por exemplo, Vasa, Vaso, Liba. Amor, Lampo, Lampada. Vasa, Liba, Lampo. E o CHS tem sempre o som de KS. Por exemplo, Fuchs, Raposa, Dax, Texugo, Aidexe, Lagarto. Fuchs, Dax, Aidexe. Por exemplo, Dax, Telhado, Bar, Um Rio Pequeno. Tur, que é um lenço. Dax, Bar, Tur. E o CH, depois do I e o E, tem sempre o som de CH. E a língua tem que ficar atrás dos dentes inferiores. E o CH, tem sempre o som de KS. E o CH, tem sempre o som de KS. E o CH, tem sempre o som de K e V. Por exemplo, E o P com H tem um som de F. Por exemplo, Fenomén, Fenômeno e Filosofia. Fenomén, Filosofia. Então, pessoal, a aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês anotem tudo, porque se você quer ler uma frase, uma palavra, um texto, então você tem que saber essas regras para ler tudo corretamente, sem nenhum erro. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem o like e sigam nos comentários o que vocês acharam. Um abraço para todo mundo e até a próxima.